Chegou a hora da Crônica Noturna da Cultura, a presença inteligente de Luciana Martins no Jornal da Vida. Não me amarra dinheiro não, mas os mistérios. Caetano Veloso, compositor. Caetano Veloso, compositor. Caetano Veloso, compositor. Temos a liberdade e podemos questionar, posso, mas devo? Como tudo isso na pandemia, os desafios são interiores. O melhor modo de manter a sanidade é fazendo da nossa liberdade uma oração de fé, esperança e amor. Eu penso assim. Luciana Martins para a Rede Vida. Juntos para Olhar Além.